Uma coisa que a gente tem que desmistificar é esse olhar de que game é só para criança, é só para jovem. Ele também é para a EJ. O game teve muitas fases na propaganda. Acho que isso está exatamente relacionado com como a tecnologia evoluiu e como as marcas entenderam que os games poderiam fazer parte da comunicação delas. Era muito comum a gente adaptar, obviamente, formatos que já existiam no mercado, formatos como display, banner, formatos como vídeo e tudo mais. Então a gente simplesmente pegava os mesmos formatos que a indústria já conhecia e colocava naquela plataforma. E aí com o tempo a gente foi, obviamente, estudando os formatos, evoluindo e pensando qual é o melhor momento, tanto para a marca como para o nosso usuário. Então nós temos desde um evento patrocinado, um jogo de corrida, por exemplo. Então você está num jogo de corrida, a marca pode criar uma copa onde as pessoas podem disputar aquela copa, tem um ranqueamento das pessoas, pode ser tanto nacional como mundial, e aí você pode premiar as pessoas com até prêmios reais. Então isso é uma possibilidade. Nós temos possibilidades de itens dentro do jogo, dando exemplo, por exemplo, num jogo de corrida, que é mais fácil para vocês entenderem. Ela quer, por exemplo, ter um nitro, e o nitro pode ser de alguma marca. Então a gente, aos poucos, nós estamos colocando cada vez mais formatos diferenciados para que a marca consiga falar em diversos momentos durante a experiência de jogo dele. No game, se ele for bem colocado, a publicidade estiver interagindo corretamente com as marcas, o público assimila isso naturalmente. Ele interage com aquele conteúdo durante mais tempo, de uma forma casual, brincando, jogando, se divertindo, interagindo com a marca do programa ou da plataforma e com uma marca publicitária junto. Você não está avaliando o número de views com o número de cliques no banner versus quantos downloads você teve. Porque se você tentar comparar essas coisas, são coisas muito distintas, né? Se eu tive um download e a pessoa jogou o dia inteiro no meu game, a mensagem foi entregue de uma maneira muito mais eficiente do que quantos cliques? Duzentos cliques? Mil cliques? Como é que a gente compara essas coisas? Se eu conseguir ter mil downloads e mil pessoas jogaram o game, eu fui muito mais eficiente do que mil cliques num banner. De um tempo pra cá, a indústria percebeu que nós tínhamos uma audiência super engajada, que se conectava em vários momentos do dia, jogava muito tempo. Então, por que não as marcas aproveitarem desse momento da pessoa, que é um momento de lazer, descontração, e comunicar com o público dela? O game, ele não precisa ser entendido como game pro jovem, mas assim, um game como o Supermax, um game como o do futebol, um game como o Sufini, são games pra qualquer um, não é um game de hardcore user que a gente pensa naquele joguinho pro geek que fica 50 horas em frente a um console. Ele é um game pra mim, pra alguém de X anos, pra uma mulher, pra um homem, pra qualquer um. Se você pegar, por exemplo, os games casuais, a grande maioria dos games casuais são consumidos por quem hoje? Por mulheres. Você vai assim, mas mulher? Não, os games casuais são mulheres. E são mulheres jovens? Não, são mulheres de 25, 30 a mais. Então você vai dizer assim, olha, é legal quebrar alguns paradigmas de quem é que joga. Acho que muito publicitário não joga. Mas entender que o cara do lado, a mesa do lado dele, puta, é um puta viciado em algum jogo de celular, ou um jogo de computador, ou um jogo de console. Ou um jogo de tabuleiro. O que as agências não podem ter é a ingenuidade de achar que você vai conseguir competir com as grandes produtoras de games. Você não pode ter ingenuidade em achar que você vai conseguir fazer um game melhor do que Angry Birds. Ou que as pessoas vão jogar mais um game de uma marca do que, eventualmente, um game que foi produzido 100% pra ser divertido. E ponto. São indústrias muito distintas. Porque houve um tempo em que parecia que era muito simples fazer um game. Ah, vamos fazer um game. Então o cliente pedia um game, as agências queriam fazer um game. Parecia que game era a solução pra tudo. E foi uma época muito ingênua também. Porque, veja, não é simples. Um game é profundamente complexo.